O meu Senhor te guardará de todo mal Por entrada e saída Vem agora até o final Levo os olhos para o monte Levo os olhos para o céu Quando vem a salvação Meu socorro vem de Deus O Senhor da criação Ele não permitirá Que vacilem os seus pés O teu patro de ará Jamais vomitará O grande rei de Israel Ele não permitirá Que vacilem os seus pés O teu patro de ará Jamais vomitará O grande rei de Israel Ele é meu O Senhor é quem te guarda Juntas e te festarás Sem a lua nem o sol Mais nada poderá O meu Senhor O Jesus Te guardará de todo mal Juntas e saída Desde agora até o final O teu Senhor te guardará de todo mal Tua entrada e saída E agora até o final Tua entrada e saída